A Tailândia será o primeiro país do sudeste asiático a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tornando-se o terceiro na Ásia a aprovar uma lei sobre casamento igualitário, depois de Nepal e Taiwan. Nesta terça-feira, o Senado tailandês aprovou a redação final da Lei de Igualidade de Casamento. Este marco é resultado de mais de duas décadas de esforços de ativistas. Após a aprovação real, a lei entrará em vigor em 120 dias, permitindo que os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo ocorram ainda este ano. Os defensores da causa LGBT celebraram a medida.